Bom dia. Olá pessoal, bom dia. Mas tem mais gente aqui do que na minha... Pessoal, bom dia. Acabou o período eleitoral. Eu vim aqui agradecer a equipe da Seminf, que estava sob o comando do Eliatã. O Eliatã, como bom desbravador, cumpriu fielmente a parte que lhe corresponde. E eu quero aqui agradecer o bom trabalho realizado pela equipe com o Eliatã, o Efraim, o Madson, o Alessandro, o Ítalo, essa turma toda aqui, executiva da Seminf, que continuou os programas iniciados pela gestão com o Renato. Renato, que junto comigo, domingo, foi eleito vice-prefeito de Manaus. O dia de hoje é o dia aqui que eu volto para a Seminf. Agradecendo ao Eliatã, muito obrigado ao Eliatã. O Eliatã, que era o subsecretário, assumiu aqui o comando da pasta. Essa equipe extraordinária da Seminf continuou o asfalto a Manaus, finalizou o viaduto. Nós estamos agora com o segundo viaduto, o terceiro viaduto, que vai ficar para o primeiro semestre do ano que vem. Temos aí nos próximos dias, quem sabe no início do próximo ano já, o início das obras do viaduto lá da Compensa. Já vou até homenagear uma pessoa aqui no viaduto que nós vamos dar a ordem de serviço. Vamos lá, vamos lá. Então, aquele complexo lá da Compensa, com a Pedro Teixeira, eu vou homenagear, nós vamos homenagear, a Prefeitura vai homenagear um dos maiores empreendedores amazonenses, que é, ninguém conhece ele pelo nome, até difícil lembrar o nome dele, que é o Passarão. Então, quando falarmos daquele complexo, nós vamos falar, olha, o complexo viário Passarão. Então, essa é a homenagem que nós vamos deixar para ele. Eu quero aqui agradecer o trabalho do Renato nessa eleição, que o Renato esteve junto conosco, foi um dos coordenadores conosco, o coordenador geral era o vice-governador, o doutor Tadeu. E agora o Renato, como era o secretário, assim como o Rota, que foi o vice-prefeito e ficou como secretário de obras, o Rota permanece na secretaria, agora na Casa Civil, o Renato volta para a Seminf. Vai continuar os trabalhos estruturantes na cidade de Manaus. Nós vamos aqui, eu vou, eu anuncio para vocês, hoje eu tenho uma reunião com o meu secretariado, ontem tive no CMGE, nós vamos fazer aqui uma reforma administrativa de gestão para unificar os processos na prefeitura de Manaus, unificar aqui processos, por exemplo, do ambiental, do trânsito, do questão viária, com o impúbio, com o licenciamento, todos serão integrados para que a gente possa, mas não só numa pasta, serão processos integrados com pastas diferentes, com a Seminf, com o trânsito, para que a gente possa unificar serviços e prestar uma melhor qualidade de serviços para a cidade de Manaus. Renato, muito obrigado, seja bem-vindo novamente à Seminf e toda a sua equipe aqui, você que ajudou a transformar essa secretaria, o que a gente entrava nessa secretaria e agora o que a gente vê, certamente é uma situação bem diferente, vamos criar aqui unidades gestoras de projetos, unificando os projetos da prefeitura, tudo isso para melhorar e otimizar os serviços da prefeitura. Seja bem-vindo, agora a palavra é contigo. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Quero agradecer ao meu amigo e também secretário, Eliatan Botelho, pela belíssima condução aqui frente à Seminf, justamente com todos os subsecretários, diretores e servidores e servidoras. A Seminf é uma secretaria estratégica, não somente do ponto de vista político, mas também do ponto de vista de mudar a vida das pessoas lá na ponta, onde mora o seu João, a dona Maria. E nós conseguimos, juntamente com o prefeito Davi, fazer essas modificações e também essa aproximação. Quero aqui, prefeito, agradecer ao senhor por mais uma oportunidade de poder assumir a Seminf, frente ao grande desafio, desafio esse que nós vimos agora na campanha, não somente as pessoas agradecendo o trabalho já realizado pela sua gestão na rua, mas também as demandas que eles ainda esperam que sejam resolvidas por esta secretaria. Me coloco aqui à disposição, mais do que isso, para a gente junto construir Manaus para daqui a 10, 20, 30 anos. A Manaus do futuro que nós queremos construir agora, juntamente com a população, juntamente com as pessoas. Foi muito bom estar nessa caminhada, prefeito, com o senhor, agora Manaus inteiro, reconduzir o senhor para ser de novo prefeito de Manaus, porque uma coisa é dito por toda Manaus, o senhor é um homem trabalhador, e o seu trabalho lhe reconduziu para a prefeitura. Eu tenho a honra de poder ser hoje vice-prefeito eleito de Manaus, ao lado de um homem trabalhador. Então, a nossa chapa é a chapa do trabalho. Então, para mim, me honra voltar para esta pasta e não esperem menos de mim do que aquilo que eu já fiz como secretário de feiras-mercados, como secretário de obras, à frente dessa pasta novamente. Obrigado. Eu tenho um convite para fazer para vocês. Um dos temas mais abordados na campanha eleitoral foi a segurança pública. A gente, com pesquisas, a gente sabe que o maior problema da cidade é a segurança pública. Sexta-feira é a diplomação, curso de formação. Nós vamos estar formando os 230 primeiros guardas municipais que já estavam no concurso público, e nós vamos estar no curso de formação deles para que eles possam ser integrados ao sistema da guarda municipal. Então, a prefeitura é contínua, que acabou a eleição e a gente continua trabalhando. Então, sexta-feira, no auditório da prefeitura, mais 230 guardas municipais. Eu só não chamo eles agora para o Natal, porque eu tenho impedimento da lei eleitoral. Três meses após eu não posso contratar. Três meses antes e três meses após. Estava até tentando colocá-los para o Natal, para melhorar a segurança, mas não vai ser possível. Mas já no início, então a eleição foi em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então, início de fevereiro, eles estarão adentrando ao serviço público municipal, melhorando a segurança, como nós prometemos. Se soma aí aos mais de 400 que nós já temos, 450, mais 230. E até o final do ano que vem, nós vamos fazer o curso de formação. É muito número, eu acho que eu ainda tenho 150 do cadastro reserva, que nós vamos preparar no segundo semestre do ano que vem, para colocá-los até o final do ano que vem. Com isso aí, a gente já chega a quase que 800 guardas municipais, de uma expectativa de chegar até 1.500. Então, sexta-feira, no auditório da prefeitura, vocês estão convocados, convidados a participarem dessa cerimônia do curso de formação, de formação deles. Na verdade, eles vão ser inseridos já para entregar documentos, para assumir no início de fevereiro. Tudo bem? Nada mais havendo a tratar? Ah, vocês querem perguntar? Olha, o Renato já está pronto para trabalhar. É sobre dizer quais as expectativas que a população que o senhor tem da cerimônia, para durar os quatro anos, os serviços e as obras também, na gestão do Renato. Nós temos aqui, olha só, sobre o Renato, a equipe toda aqui do Madison, que é o nosso subsecretário, com a equipe aqui do Efraim, Eliatã, Ítalo, Alessandro. Veja, nós temos um grande complexo viário lá na bola do produtor. Nós temos o complexo viário que nós vamos dar ordem de serviço talvez já no início do ano, no final desse ano, muito provavelmente no início do ano que vem. Falta só finalizar questões do contrato, da execução, a licitação já está ok. Nós temos um desafio de buscar recursos para interligar a Max Teixeira com a Avenida do Turismo. Nós temos agora o recapiamento completo da Avenida Coronel Teixeira, do trecho da bola do coco até a entrada ali do Carrefour, próximo do Ministério Público, aonde... Vai até a Prefeitura. Vai até a Prefeitura, né? Vai até a Prefeitura. Com isso, a gente vai devolver as três pistas da Coronel Teixeira, porque não é fácil, ali tinha uma ciclofaixa que foi feita na pista, a pista era de três faixas, diminuíram as pistas para fazer uma ciclovia, para atender demandas. O que nós tivemos que fazer? Fizemos a ciclovia do lado, na parte da calçada, agora nós estamos recapiando para devolver as três pistas normais, toda ela sinalizada, igual o viaduto Márcio Souza. Então, esses são os desafios, como, por exemplo, a Avenida do Turismo, em que nós temos agora a oportunidade de alargar mais uma via em cada lado da pista, naquele trecho do aeroporto até a bola do coco ali na Ponta Negra, que aí você interliga o Anel Sul, que chamam de rapidão, eu vou chamar essa parte de rapidinho. Então, a gente coloca lá, a gente faz lá do aeroporto, que você vê ali no Anel Sul, que são três pistas, quatro pistas, a gente vai deixar naquele mesmo eixo, já preparando Manaus para o futuro, por quê? Ali é o lugar que mais cresce de Manaus, só um bairro ali vai ter 120 mil habitantes, que é o Parque Mosaico, né? Então, todo esse trabalho coordenado pelo Renato, o trabalho também das contenções de erosão, que está finalizando aqui a licitação, nós temos aí o Asfalto a Manaus, que vai continuar, e é esse o trabalho que o Renato vai tocar aí à frente da Seminf, juntamente com a sua equipe. Está tudo bacana. Perfeito, bom dia, bom dia, Renato, parabéns pela reeleição, pela eleição, Renato. Perfeito, em relação a essas obras todas, se o senhor pudesse dizer a prioridade em relação a elas, que o senhor apontasse qual é a obra principal, e fizesse uma análise também da gestão em relação às obras que foram realizadas na gestão passada. Ó, para agora, o que a gente tem efetivamente é o viaduto lá, o Riperlé, já está em execução, a ordem de serviço que a gente já tem o recurso do viaduto Passarão, o recurso que a gente já tem da Avenida do Turismo lá, aquela parte do aeroporto até Bola dos Cocos, o recurso que já está em caixa é o asfaltamento da Coronel Teixeira até ali da Prefeitura até a Ponta Negra, esses nós já temos recursos em caixa. O alargamento da André Araújo, a gente depende ainda de recursos, a interligação da Max Teixeira com a Avenida do Turismo, a gente precisa de recursos, seis primeiros meses vão ser fundamentais para a gente finalizar os projetos e fazer a execução, é uma outra obra que é muito importante, a interligação da Maneca Marques com a Avenida da Efigênio Salles nesse aqui na Zona Centro-Sul. Todos esses investimentos dependem ainda de recursos. O que a gente já tem em caixa, a gente vai começar a aplicação, sem falar que nós já estamos em obras, plenas obras, o mirante lá do Encontro das Águas, a obra do Niemeyer. Então, são obras estruturantes, turísticas, de infraestrutura, sem falar que nós já estamos também convidando a todos vocês para o maior Natal da história da cidade de Manaus. Então, nós temos aí a programação de Natal, já estamos ornamentando a cidade. Então, as nossas escolas não param, as UBSs não param. Estamos aí com 23 UBSs para serem entregues esse ano, algumas, outras ano que vem. Então, o trabalho da Prefeitura é contínuo. Então, o Renato vai continuar à frente desse trabalho. Prefeito. O senhor ficou conhecido lá fora. Peraí, peraí, que eles estão aqui na lista. Bom dia, bom dia a todos. Parabéns pela eleição, sempre vai ter o retorno. É sabido que uma das grandes pautas dessa eleição foi o Hospital de Hospital Mundial. Ah, é. Gostaria de entender, junto à Semif agora, como vai ser esse procedimento, esse cronograma para que a população passe a se beneficiar com essa grande estrutura de emprego. É boa a presença de todos vocês. Dentre os projetos prioritários, dois grandes projetos, além de que eu já falei, dois grandes projetos são prioritários, além dos que já estão aí. É o Hospital e a Cidade do Autista. Inclusive, eu viajo na sexta-feira agora, fico uma semana fora, já vou ver, vou em São Paulo e tenho algumas coisas para ver lá com relação ao aquário, que não está no meu plano de governo, a viabilidade do aquário, a questão do hospital, a questão da cidade do autista, eu devo seguir até Curitiba, devo ficar uma semana em São Paulo, Curitiba, Balneário Camboriú, que lá tem o aquário. Então, tudo isso a gente vai ver para trazer alguma coisa para a cidade. Agora, com relação ao hospital, o hospital, ele fica até o mês 3, projeto, tudo pronto, mais 3 meses para fazer licitação. eu acredito que até o meio do ano eu já esteja em obras do hospital e eu já esteja em obras da cidade do autista. Então, são dois grandes projetos. Outro grande projeto foi a guarda municipal, que eu já entrego parte da promessa de campanha esse ano com os 230 e ano que vem a efetiva colocação deles. Então, são promessas de campanha que nós já estamos cumprindo e temos um prazo assim de execução o mais rápido possível para beneficiar a população. Nós temos algumas opções, tem três opções, né? A gente tem uma área muito grande da prefeitura, o maior bairro de Manaus está surgindo na zona oeste. Ali nós temos mais de 40 mil apartamentos já licenciados para construção, 45 mil. Se você colocar quatro pessoas por apartamento, nós temos ali dentro de Manaus uma população de mais de 200 mil pessoas, quase 200 mil pessoas, maior do que qualquer município do interior do Amazonas. Veja, nós temos que trabalhar os polos geradores de fluxo, de tráfego, nós temos que trabalhar toda essa infraestrutura para que façamos diferente. Aqui em Manaus sempre foi feito assim. O que que acontece? fazem a ocupação, depois chegam os serviços públicos. Nesse lugar nós já estamos construindo a UBS, a escola, o CRAS, muito provavelmente o hospital municipal que vai ficar ali, um terminal de ônibus, um centro, um terminal de ônibus ali naquele local, vamos levar a creche para aquele local, já preparando para quando esse boom chegar, já ter as estruturas, eu não precisar desapropriar, então essa é a tendência. Vou dar outra informação para vocês, nós já começamos a construção e amanhã eu vou lá, levo vocês nos habitacionais, sete conjuntos habitacionais. O programa das 19 mil casas já iniciou, a prefeitura já está em movimento. Eu vou selecionar, até falar aqui com a Camila, com a Cris, para a gente convidar vocês a irem amanhã conosco em um dos conjuntos habitacionais que nós já iniciamos as obras de terraplenagem, o bairro planejado que nós já iniciamos também, então, mesmo diante do processo eleitoral, a prefeitura não deixou de trabalhar, porque nós tínhamos a certeza da vitória. Então, o nosso trabalho é esse, contínuo. Acabou a eleição, a nossa prefeitura é assim, ela trabalha antes, durante e depois do processo eleitoral. É um trabalho contínuo. última pergunta da sociedade. Prefeito, bom dia, parabéns pela eleição, a manutenção do nome do Renato Júnior é uma parte que está no cotidiano, que está no cotidiano da população. Na sua opinião, foi assertiva ou o senhor pensou muito o nome? Não, não, já estava acertado, olha só. O Renato precisava ir para a eleição, então, a gente deixou tudo combinado com as equipes aqui, uma volta certa seria do Renato, a manutenção da chárdia está confirmada, então, eu vou, hoje eu tenho uma reunião, vou conversar, eu pedi um relatório de atividade de todas as secretarias, para que você tenha uma ideia, todo mês eu reúno os secretários e eu dou a eles uma meta a ser cumprida de ações. Ao final do próximo mês, eu vou ver quem cumpriu a sua meta e quem não cumpriu. Quem cumpriu, legal, quem não cumpriu, ele senta pessoalmente com o prefeito e eu quero saber qual o motivo que você não cumpriu e assim nós vamos continuar. Uma desta parte, todas as secretarias têm cumprido com as suas metas, só que agora nós estamos agregando mais nomes que vieram nesse processo eleitoral, nomes que somaram, que a gente vai buscar entrar com eles também na gestão para que a gente melhore os serviços da prefeitura. Perfeito. Só a última. Essa vinda notória, o senhor não tem uma boa relação com a Câmara. O senhor fez sete... Quem disse? O senhor fez... Todo mundo viu, todo mundo viu. O senhor fez sete vereadores agora, o senhor tem 18 a 19 votos para eleger o presidente. O senhor já tem um perfil do seu candidato à presidência? Veja bem, a Câmara é um poder independente, Jota. O prefeito não manda na Câmara, o prefeito tem relações com a Câmara, tem uma base aliada, a gente está conversando e acredito que nós vamos buscar eleger, eu vou ajudar, mas eu não voto lá. Então, o que acontece? a Câmara tem... Os poderes são independentes, porém, são harmônicos. Os poderes não trabalham para inviabilizar um ao outro. O que aconteceu foi que a Câmara atual, o atual presidente, comandado, todo mundo sabe, pelo governador Wilson Lima, trabalhou para inviabilizar a minha gestão. Essa é uma realidade. Então, o que acontece? mesmo diante de todas essas nuances de dificuldade, nós conseguimos nos reeleger com uma boa diferença, uma margem que não deixa dúvida nenhuma com relação ao nosso trabalho. O que nós vamos fazer? Tentar conversar para que a gente possa ter um período menos conturbado do que os últimos dois anos, até porque não é mais o meu cargo que está em jogo. Está bom? Olha aqui, o vereador que está dando apoio para nós aqui. É um erro de mim. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Oi!